O prazer, eu até conheci o nosso bem, dá pra mim fazer um dané que me lembrou O seu jovem, se chama só Conheci uma mulher, que é chique de bola, quando ela passa Tudo bom, tudo bom, já me lembra aí Aí você já me dá, mas me fez, você pode abrir mão e se dá Não tinha uma hora e me dedinho, eu fiz, eu juro pra você Eu não sou o pessoal, a caraca, eu vou jogar um segundo três Já me trouxe, você me dá, ela disse, trago, não tem nenhum problema A boca sentado, comentado a ver, se não mais perde a hora Eu aqui pensando, volta pra escola Eu aqui na terra, é muito atento Hoje não tem medo da vossa, porque curará Se te amar, amar, é muito atento E não tem pra ninguém Só nós jogamos pra cima, nós temos pra baixo Nós vai, nós vem, é muito atento Hoje não tem medo da vossa, porque curará Se te amar, amar, é muito atento Hoje não tem medo da vossa, porque curará Se te amar, amar, amar É muito atento E não tem pra ninguém Só nós jogamos pra cima, nós temos pra baixo Nós vai, nós vem, é muito atento